Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal fofocando de tudo. Jenny fala sobre break e ela diz, mas não foi questão de racismo, de nada. Ele tá levando para um lado totalmente diferente. Simeone diz, ele quer biscoitar em cima disso. E Jenny fala, na hora que ele tava chorando, não caiu uma lágrima. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Jenny falar? Que break falando sobre racismo que ele tava levando para um lado totalmente diferente? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!